Sejam bem-vindos, curta nosso Facebook e nosso site oficial, link na descrição, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantora Pela fala mal de igreja evangélica na Fazenda 10, mas recorda uma atitude. Pela decidiu relembrar parte de seu passado em conversa com Luane Dias e Gabi Prado nesta quinta-feira, 20, na cozinha de a Fazenda, da Record. No papo, a cantora relatou sua saída de uma igreja evangélica. Eu fui nascida e criada na igreja evangélica. Quando eu fiquei adolescente, resolvi sair, comentou ela, que frequentava a Assembleia de Deus. Luane, então, quis saber mais detalhes sobre a decisão. Pense em uma igreja hipertradicional. Então, respondeu a funkeira. Enquanto a conversa rolava, a emissora de Edir Macedo optou por não exibir mais aos telespectadores e cortou o sinal, alterando a câmera para outra parte da sede. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.